Música Sou matuto e tenho orgulho de ser Fico feliz quando eu olho o meu sertão A sucupira florida azulando o chão E os ipês colorindo a minha terra O meu ranchinho fica bem no pé da céu No fim do dia me banho na caixoeira Caraca, show de bola, bicho Galera, olha onde a gente tá, cara Agora sim chegamos Entrada do Sandal Parque, cara Olha que beleza Personalizaram mesmo Personalizaram mesmo a entrada Personalizaram, criançada, parque aquático Colocaram tipo em rocha ali Fizeram uns detalhezinhos Sundal Park E outro, olha aqui, galera Personalizaram junto já com o rei dos dinossauros, cara Que tem um parque de dinossauros ali Que ele é incrível nisso Um parque de dinossauros, cara Vai ser aberto agora dia 25 de setembro A reabertura do Sandal Park é dia 5 Provavelmente na data que eu tô soltando esse vídeo E a abertura do reino, a inauguração do reino de dinossauros É dia 25 de setembro E vai ser só o ouro Vou mostrar um pouco lá dentro pra vocês Vocês ver a riqueza que é aqui a nossa cidade Acompanha nós aí Olha galera, que show de bola a entrada Opa, já cheguemos Bom dia Bom dia, meu patrão Cava testado e aprovado Nós temos autorização pra filmar aqui ou nada? Tem, tem sim Fica à vontade O Sandal Park vai estar Quando é que vai reabrir o Sandal Park? A gente vai abrir amanhã, dia 5 de setembro Dia 5 de setembro Amanhã Galera, eu posto nesse vídeo a partir do dia 5 de setembro Já vai estar aberto aqui Aqui é a entrada inicial Isso Entrada de veículos e pedestres Lá dentro tem a entrada, portaria Bilheteria Galera, quem chegar aqui no Sandal Park Aqui não vai gastar dinheiro vivo Lá dentro já tem o cartão consumo Você adquire o cartão Ou alugar do cartão, né? Como é? Isso, isso Você pode adquirir o cartão Você pode ficar com ele incomodado No final do dia Você devolve o cartão E resgata o troco do valor Que você não utilizar Ó, galera Resgata ainda o dinheiro Que a gente investiu no cartão, cara E é só ouro No caso aqui, o Sandal Park É cartão consumo A gente não tem como perder dinheiro na piscina Tudo vai ser guardado Tem suas gavetas de guardar Tudo, cara Aqui é muito organizado O Sandal Park Ele vai funcionar com 70% da capacidade Incrível, cara Vai caber em média Até 4 mil pessoas Vai poder entrar aqui no Sandal Park E vai ser só ouro Agora eu vou entrar lá dentro Fazer umas filmes mais bacanas, pessoal Valeu? Show de bola Aqui é o DJ Eder Aqui é o DJ do Sandal Park Boa noite, galera Galera, show de bola Aqui é o Comitê de Boas-Vindas, cara Aqui tem estacionamento de carro E de motos Olha As motos só é chegar já entra à esquerda O carro é aqui em cima A casa que nasci não vejo mais Também não tem a cacimba onde eu bebia O rio que eu pescava todo dia Nem as árvores onde eu descansava Com frutos que me alimentava E me revigorava com a água da mina Que saia entre pedras e cristalina E esta vida já é ultrapassada Casa velha que um dia foi... Galera, olha que show de bola, cara Um espaço amplo aqui para as motos Eu sempre reclamei de espaço de moto Aqui no Sandal Park Eu sempre reclamei Até eu abrir a mente O problema não é deles, cara O problema estava aqui na minha cabeça Eu vou ensinar a vocês Como é que resolve o meu problema De cobertura da minha moto Vou mostrar agora Sou mais inteligente ainda Galera, olha que beleza, cara Isso daqui você adquire Na origem dos pios Comigo mesmo você adquire isso Olha que beleza Duas dá para cobrir um carro brincando Continua e na balada Casa velha que um dia foi habitada Meu coração chora com sua ruína Casa velha que um dia foi habitada Meu coração chora com sua ruína Resolvido o meu problema Eu sabia que estava aqui na minha cabeça E é só o outro Agora eu vou mostrar Essa beleza Esse oásis Aqui no nosso Nordeste Bora lá, galera Galera, já chegando aqui Próxima entrada Depois do estacionamento de moto Cara, os caras investiram muito, cara Eles investem Em conseguir passar Sabedoria para o pessoal E explicar direito Todos os protocolos De segurança deles, cara Aqui o Sandor Parque Segue a lista Dos protocolos de segurança Passados pela vigilância sanitária E todos os órgãos competentes Da saúde, cara Os caras são testados Olha, galera Para você ver, olha Show de bola Só informação do pessoal Ingressos padrão adultos 50 Um fatio 40 Ingressos como padrão Olha que beleza Show de bola Tem todo tipo, cara Fora o aplicativo que tem também Do Sandor Parque Tem o aplicativão Do Sandor Parque Que tem todas as informações Em breve vai ter o Reino do Dinossauro Quem quiser, olha Acessar o Instagram deles Acessa o QR Code Tem a Ilha dos Piratas, cara Show de bola Tem toda, olha Profundidade Público livre Volume de água Tem todas as informações Necessárias Para você saber É Aí, regra de todas as atrações do Sandor Parque Olha que beleza Show, cara Aqui é muito moderno, cara E aqui No nosso Pernambuco Aqui em Pernambuco Galera, só entra no parque Quem estiver usando máscara Só não é necessário usar máscara na piscina Máscara E a galera que quiser Acessar o aplicativo do Sandor Parque Olha que beleza Aqui já tem o QR Code E lá você vai saber E ter mais instruções De como aqui funciona Que é só o ouro Gente, vocês baixam o aplicativo do Sandor Parque Que vocês já vão comprar os ingressos Com descontos exclusivos, viu Vocês já vão ficar aí fazendo a compra de vocês Antes de chegar até mesmo no Sandor Parque Show de bola Tá bom, primeira Grupos a partir de 15 ingressos É necessário a troca por ingressos físicos Nos guinche Siga aqui Olha pra você ver a regra que eles investem, cara Até pintar de azulzinho aqui Tem que ficar uma pessoa aqui Outra lá, outra lá, outra lá Seguindo todos os protocolos de segurança, cara Olha lá, porque é que não tá de máscara? Tá aí minha esposa aqui Não tá com coroca-vírus Nós vamos nos aproximar de ninguém Então vai ser só o ouro Confiar em Deus Vai dar tudo certo Óbvio, já tem os passinhos, ó Seguindo as regras de segurança Ali bilheteria, ó Pra galera que quiser adquirir os ingressos Aqui é as catracas E outra, você que tá longe da sua família Acesse o Wi-Fi Sandal Parque Livre, cara Show de bola Já pra você passar informações pra seus familiares Aqui os valores dos ingressos Aqui os valores dos ingressos Olha que beleza Pode entrar aí E outra, quem é cliente da Vlink Fibra Paga meia entrada e cadastra mais três pessoas Tem que cadastrar, cara Eu sou cliente da Vlink Fibra E cheguei aí e não consegui entrar meia entrada A minha família não conseguiu entrar meia entrada Claro, se você não cadastrou, você não vai conseguir Tem que cadastrar o pessoal Entre em contato com a galera da Vlink Fibra E cadastre sua família Cadastre até sua sogra Morde ela vim e pagar Meia entrada aqui no Sandal Parque Vai ser só o ouro Vou mostrar lá dentro as belezas daqui Que é incrível Galera, isso aqui tá incrível demais Já tem o sanitário feminino e masculino E logo ali tem os vestiários Pra a gente já trocar de roupa Super à vontade Com toda a segurança Aí você vai andar com suas coisas Com toda a segurança por aqui Não tem risco nem perigo Não tem perigo nenhum, cara Porque lá tem os guarda-volume do pessoal lá E é só o ouro Vestiário masculino também, feminino Show de bola Pode vir se vestir tranquilo aqui Que não vai ter erro, cara E minha gata tá E sem contar que tem o vestiário e os banheiros aqui em cima Mas lá embaixo também tem Pra quando você estiver lá por baixo Não ter que subir aqui em cima Você já faz sua troca Tem chuveiro Você já toma o banho Já vai tomar o banho pra casa Olha que show, galera Vou mostrar aqui pra vocês Essa linda cachoeira Pras crianças, cara Olha que ambiente lindo Meu Deus do céu Esse ambiente aqui É muito lindo Muito lindo Muito lindo Alan, tu tá fazendo isso pra babar o ovo Do pessoal do Sandal Park É não, cara É porque é lindo Porque se não fosse organizado E fosse feio aqui Eu ia falar pra vocês, cara Mas os caras Os caras são inteligentes demais, moço Olha a cachoeira que esses caras fizeram Olha Olha Já essa paisagem linda Olha que flores lindas Olha a cachoeira que esses caras fizeram Eles pensam os mínimos detalhes, moço Pia Tu é dor Eles fazem no mínimo detalhes, moço Olha que show Meu Deus do céu Galera E eu vou dizer uma coisa Logo, logo Vai abrir Ainda tá um pouco sujo Vai abrir ainda Nesse vídeo já vai tá aberto o Sandal Park Eles tão fazendo a limpeza da piscina e tudo E organizando Vai ficar mais lindo ainda Grandioso és tu Então minha alma canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando as estrelas estão de mim distantes Vejo a brilhar, convido o esplendor É, lembro a Deus das glórias cintilantes Que o meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Galera, essa daqui é a cachoeira Aquiran, cara Aqui é show de bola, bicho Show de bola Esse parque aquático, ele é completo Ele é completo Atende todos os públicos De adulto, a criança, o Sandal Park Ele atende e é show de bola Lembrando você que vem de regiões de fora Usem máscara aqui no Sandal Park Para entrar, tem que entrar de máscara Só não vai usar máscara na piscina Para não se afogar Mas tem que usar máscara Eu e minha esposa estamos aqui O Sandal Park está fechado, cara Só foi aberto para a gente fazer Esses vídeos especiais para você E mostrar essa beleza aqui Que é incrível, cara Que é show de bola Mas acompanha a gente aí Meu Deus do céu Só olhando Já é incrível Vai ver você estar mergulhando Nessas piscinas Maravilhosas Show de bola A galera está de parabéns, cara Show Galera Aqui, ó Tem uma hamburgueria Sorvete também vende aqui, ó Batata frita Nossa, aqui é incrível demais O lanche daqui Lá onde você pega Seu cartão consumo Alão, o que é cartão consumo? Como eu falei no começo Para vocês, no início Lá você pega o cartão Você coloca dinheiro no cartão Recarrega o cartão Aí só fica usando o dinheiro do Sandal Park Aqui mesmo Usa pelo cartão Só paga pelo cartão, cara Alança, eu coloquei 500 reais no cartão consumo Como é que eu vou resgatar Esse dinheiro de volta Nesse cartão consumo? Quando você for embora Você resgata na hora Vai lá Lá no guinché dos cartões E resgata seu dinheiro E deixa o seu cartão lá também Que dá tudo certo Todo trocado que sobrar No seu cartão Você consegue resgatar E é só o ouro Piscina de criança Piscina de criança As crianças se divertem demais aqui Esse daqui, ó Esse daqui é o trem bala Eu já desci muito Nesse daqui, cara Já desci muito Nesse daqui Esse daqui é o trem bala Aquele tobogã ali Ele é muito bom também Eu desci de peito nele Aquele tobogã ali, ó É incrível demais Aquele super tobogã ali Ali tem três tobogãs, ó Um aqui, outro aqui E outro em cima Aqui, ó Aqui, aqui Em cima Aqui, aqui Em cima Lá em cima é o pânico Ali, cara Não é qualquer um que desce nele, cara Não é qualquer um, cara Tem que ter muita coragem Na inauguração eu desci Eu desci na inauguração E todas as vezes que eu venho pra aqui Eu tenho que descer no pânico Pra cumprir meu desafio, cara Ver se eu tô com coragem ainda Aqui embaixo, galera Tem guinchei, restaurante Pra você se alimentar Nos dias Que você vier pra cá, cara É um menu incrível É um menu incrível Vou mostrar um pouquinho aqui A piscina aqui de cima E logo, logo eu desço pra cá Todos os brinquedos pra criança Que tem, cara É show Galera, chegando já nessa piscinona linda Show de bola Estão em preparação ainda As piscinas vão ser mais aspiradas ainda E olha que beleza, cara Olha que beleza Sim E outra Quem vem pra cá Pelo amor de Deus Siga as regras de segurança, cara Não é permitido mergulhos Ou sartos mortais de costas Evite acidentes Aqui tem enfermeira Tem ambulatório aqui Mas evite acidentes, cara Não chega aqui E começa a dar mortal pra trás Como se você fosse um mestre de capoeira Olha lá, eu sou um mestre de capoeira Vou dar mortal Vou dar pulo de todo tamanho Pelo amor de Deus, meu filho É nessa história que a gente bota pra se amostrar Enfim, com a cabeça no crocreto E arruma pra cabeça Então não se amostre Chegue, nade Tire sua brincadeira direito Mas não fique dando mortal Como se você fosse um mestre de capoeira Um Ed Murphy Não é assim, cara Venha se divertir Que dá tudo certo Não é pra se amostrar, não, moço Tá bom, primeira? Uma área zona de lazer, cara Esses caras, eles investem demais Olha, debaixo dessas árvores, zona Já pensou? Coloca você e sua família, galera Debaixo de uma árvore, zona dessa É bom ou não é? Deixa o comentário aí Se é bom ou se não é, cara Olha Que beleza Lá em cima é o trem bala Os caras tão carfé ajeitando Show de bola Olha, bastante cadeira eles têm, cara Atende muita gente o Sandal Park Eu adoro esse brinquedinho aqui, ó Que eu desço de peito nele Aí faço a resenha E é só o ouro Que show de bola, cara Galera, minha esposa tá gravando lá pro canal dela Segue a Rainha dos Fios Eu vou deixar o comentário aí Vou deixar ela no comentário aí Pra você se inscrever Olha Celso Service Pra você Na hora de meio dia Você se alimentar Sorveteria e doce Cara Show de bola Show Aqui é lindo demais Pense num parque organizado Aqui é muito organizado, mano Vale a pena você trazer sua família pra cá Vale muito a pena, cara Com certeza é uma viagem inesquecível Pra seus familiares, cara É uma viagem inesquecível pra seus familiares Aqui tem o Locobaldi Esse baldinho enche, galera Fica muita gente ali debaixo Aí, barra Desce aquela carga d'água incrível É show de bola Um brinquedo incrível Esse Locobaldi Que é só o ouro Ali é mais uma piscina de criança Olha que show de bola Aqui as duas chegadas dos tobogãs O tobogã de baixo O tobogã do meio Lá em cima é o tobogã pânico Lá em cima é o pânico Agora ali dá pânico mesmo Já é por isso o nome deles, bicho Nossa, é muito alto Olha que beleza, galera Essas tordazinhas Essas parecem umas cabanas indígenas Uma área, zona pra você ir colocar a mesa Cara Show de bola História da zona Você com a família aqui Não tem pareia, bicho Ali tem uma super piscina Que ela se chama Atlântica Eu acho que ela tem uns 40 metros Fora a fora de piscina Por isso que já é chamada Atlântica Pra você que quer tirar uma competição Uma brincadeira com os amigos Você sair anadando A-na-dando E brincar de anadar Aí você sai nadando Normalmente E faz suas brincadeiras Relembrando Não fique dano mortal Na beira das piscinas Se não Chega o segurança E fica Apitando com os apitos Dizendo que você Tá fazendo Alguma coisa errada Preserve A sua integridade física Galera Olha que show de bola Cara Parece uma praia Parece uma praia isso Cara Mas não é uma praia Isso daqui É uma piscina de onda Cara Quem nunca viu Uma piscina de onda Quem nunca viu Uma piscina de onda Você tem a chance De ver uma piscina de onda Aqui no Sandal Parque Cara E é show de bola Essa piscina É um encanto Piscina de onda É show de bola Aqui no Sandal Parque E ali tem a Ilha dos Piratas Ilha dos Piratas Alantei até isso Aí no Sandal Parque Tem cara Porque eu canso de dizer Que esse local é incrível E é incrível mesmo Quero ver os cabamares Ter coragem de descer ali Quero ver os cabamares Quem inventar de me desafiar Alain Vou pro Sandal Parque Quero que você vá mais eu Ah vem Quem inventar de desafiar Desafiar é subir ali Nortecer de lá Você tá doido menino E é só o muro Aqui é a torre do pânico Galera Aqui eles tem um trabalho De preservação Incrível cara Eles não Agritem a natureza Na verdade O Sandal Parque Só tem a somar Só tem a somar Em beleza Em geração de emprego Para a cidade Saloá Pernambuco Fica aqui localizado Em Pernambuco Muita gente vai perguntar Muita gente vai perguntar Onde é esse lindo parque É aqui Em Saloá Pernambuco Cara Olha que beleza Quem quer fazer lanche Também ali tem Tem lanche Hambúrguer Show de bola ali também Agora descendo aqui Para a Ilha dos Piratas A Ilha dos Piratas Também é dentro do Sandal Parque E é um local Incrível Cara Aqui é um local Incrível Incluso na Ilha dos Piratas Tem um rio Chamado Rio Lento Olha lá o que é o Rio Lento Aqui tem essas boiazinhas Essas boiazinhas A gente fica nesse rio E por incrível Que pareça A gente se amunta Na boia E fica girando Cara A gente fica girando Para lá e para cá Girando Em cima da boia É um ótimo momento De lazer Para você relaxar Depois do almoço Depois que vocês almoçarem Bate aquele soninho Vocês vêm fazer um tour Aqui pelo lago Descansando Em cima da boia Eu particularmente amo Essa atração aqui É show de bola O Rio Lento galera É show de bola Cara Isso daqui O que joga de água É incrível demais Para as crianças Ficarem debaixo É que agora Está parado É lembrando O parque está fechado Nós só entrou aqui Porque Viemos filmar Viemos mostrar Essas belezas Para o nosso pessoal A galera que quiser Vim para cá Para o São Paulo Parque Venha Com máscara Galera Todo mundo Vende máscara Que é só o ouro Isso daqui vai estar Em pleno funcionamento Vocês vão ver Que maravilha É aqui galera Cara Eu dou parabéns A quem gerencia É um parque aquático Desse cara Que o cara desse Tem que ter uma cabeça Incrível Tem que ter uma mentalidade De gênio Para manter Um parque aquático Desse tamanho Respira galera Onde tem uma durinha Lá dentro do canhão Tem uma durinha Lá dentro do canhão E aquele canhão Fica jorrando água Quando está funcionando Olha os piratas Lá que beleza A ilha dos piratas O cara que Gerencia O dono do São Paulo Parque É o que ele trouxe Cara Ele trouxe um navio Um navio Dos piratas Para cá O cara é incrível O cabeça é incrível Meu Deus do céu Olha o tanto De mesa e cadeira Para não faltar Assetos Para quem vem Visitar Esse local Maravilhoso Olha É um oásis No nosso Nordeste Sandal Park Galera Velinque Fibra No Sandal Park Você tem Internet De graça Cara Olha que beleza Pode ficar tranquilo Sobre a sua Comunicação Que aqui a internet É de graça Olha que lindo Piscina de ondas Show de bola Mais para frente Ali galera Tem o reino Dos dinossauros Cara Olha que beleza Uma coisa Que não falta No Sandal Park É espaço E lazer Pode trazer Sua família Com toda a segurança Do mundo Você vai conseguir Ser feliz Cara Aqui No Sandal Park Olha que show de bola Bastante espaço Galera A novidade Que tem ali Cara Olha Ali tem o reino Ali tem o reino Dos dinossauros E vai ficar Para um vídeo Em breve Para vocês Reino Dos dinossauros Quem sabe Em breve Eu posto um vídeo Bacana Para vocês Valeu Um brinde Um brinde Ao Sandal Park Você recomendaria Amor O parque Super 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 Minha gente Invista Não precisa nem investir Porque aqui é barato Porque aqui é barato de entramento Não é Não é aquele parque Que você paga a vida Não vai entrar Vale muito a pena Vale muito a pena Muito Caraca Galera Quem gostou do vídeo Junta a família Junta o filho Venha sozinho Vem com namorada Com a avó Com a avó Todo mundo Com a sogra Com a sogra Eu tenho que trazer Mãe Estava brincando Menina Cara Vale muito a pena Você vir para cá Então quem gostou Do vídeo Deixa a opinião De vocês aí Se é o paraíso Ou não Deixa a opinião Nos comentários aí Que eu quero ver E muito obrigado Pela força Você que assistiu O vídeo até aqui Fiquem com Deus Galera E aguardem Vídeos Da gente aqui Que aqui É incrível É testado e aprovado E sigam O Sandal Park Aqui nesse Instagram Que ela não vai deixar Viu gente Lá no Instagram Sandal Park Vocês vão ver aí Tudo E baixar o aplicativo Para vocês ainda não Querem o ingresso De vocês também Com preços imperdíveis Um abraço galera Tamo junto Você tá doido menino Fiquem com Deus Não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Dime eu Jesus Que viva Está Um abraço Um abraço Obrigado.